Às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não acordo motivado todo dia. Eu não sei qual é a minha motivação. E existe um grande erro na percepção da motivação. Eu costumo falar, ou você tem sucesso ou você tem motivação. Você tem que escolher. Se você ficar buscando motivação, que é aquilo que motiva, aquilo que traz prazer, aquilo que traz satisfação, você vai ficar buscando motivação em comida, em viagem, em trabalhos específicos temporários, coisas de curto prazo. Sendo que a real motivação, a motivação verdadeira, e não essa que a gente imagina que existe, é você ter um motivo pra ação, você ter um propósito. Então assim, se você fica buscando motivação, motivação, eu preciso acordar motivado, eu preciso estar motivado pra funcionar, senão eu procrastino. Você nunca vai alcançar o sucesso. Porque sucesso vem de sucessão, que é de consistência.